Lunara! Contra-traum! Pelo Martelo da Perdição! A Floresta contra-ataca! Contemple as Legiões que comando! Lou Suez da Perdição! Covid-19! Doge! Essa vai ser boa. É incrível. É incrível. Irmãos, ouçam meu chaparco. 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 O que é isso? Pelo no tamanho gigante na batalha! Isso foi um erro! Uma sinfonia de Deus! Beleza! Digo! Triste um pouco! Tirei! Eu não sei! Tirei! 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 Vem jogar seu pesadelo. Vem jogar seu pesadelo. Vai ser boa. O ciclo da vida acabou. Veste e podreidão. Irmãos, ouçam meu chamado. Vem jogar seu pesadelo. Veste e podreidão. Vem jogar seu pesadelo. Veste e podreidão. Quando a terra se move, império se confunde. Peste e poder da morte. Peste e poder da morte. Puxa o carro. Puxa o carro. Vou mostrar a você o que é medo. Peste e poder da morte. Puxa o carro. 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 Puxa o carro.